O Mago Antigo mandou mais uma aqui, acho que essa vai mais pra você, Marcião. O que vocês acham da mistura de nazismo e fascismo, o nazifascismo? Não, é a mesma coisa, o fascismo é a origem da extrema-direita. O fascismo começou na Itália com Mussolini, que fez o partido fascista, que vem de facho, que a união faz a força, seria isso. Hitler idolatrava o Mussolini, gostava muito do Mussolini. O nazismo é o fascismo alemão. O nazismo vem... Existia um partido na Alemanha chamado Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, que é onde Hitler entrou. Era um partido pequeno, que chegou até a ser de esquerda. Era um partido, nem sabia o que era o partido, eles não sabiam, tanto que é dos trabalhadores alemães. Partido dos Trabalhadores Alemães. Eles não sabiam se eu ia ser de direita, esquerda, até que eles viram que combater o comunismo era um bom negócio, e virou o partido nazista, encurtado o nome. Mas o nazifascismo é como se fala fascismo, fascismo, nazismo, nazismo. É mesmo, é tipo, se você fala nazismo, você está falando de um regime fascista. É porque... É... Nazismo é proibido, nazismo não pode. Nazismo é... Então vamos chamar de fascismo, disfarçar um pouquinho, sabe? Não, o fascismo, como hoje fala, não, tem um partido fascista na Hungria, tem um partido fascista na Polônia. Você não pode dizer que tem um partido nazista. Mas a base é a mesma. E olha, eu sempre falo assim, o mundo é redondo. O comunismo está no extremo, o fascismo ou o nazismo está no outro extremo. Só que o mundo é redondo, os dois são a mesma porcaria. Os dois se juntam, os dois são a mesma... Não tem diferença entre o comunismo e o nazismo ou o fascismo. Os dois são assassinos, os dois querem dominar o mundo. Só que a propaganda transformou o comunismo em uma coisa mais bacana. Mas fez tanto mal, você vai na Coreia do Norte que se diz comunista, a vida é péssima lá. O que o Stalin fez, a vida era péssima. É tudo a mesma porcaria. Tudo é baseado em perseguição de um grupo de pessoas. O ideal é estar no centro, não está em nenhum extremo. É o que ele falou, todos eram baseados na destruição.